Fala galera, aqui quem fala é o Lázaro e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lázaro de Games Back e hoje estamos aqui trazendo um vídeo de Roblox, né, voltando aqui com Roblox dessa vez um vídeo de gameplay, né, porque faz um tempinho que... ai meu Deus do céu, já viu o murder já já faz um tempinho que eu não posto gameplays, né, tô focando mais em dublagem, em escola e também em financeiros da school, que eu nem tô trazendo mais coisas, tô trazendo mais gameplay mas eu tô aqui de volta ainda com Roblox, que também foi uma série de gameplay aqui no canal que não funcionou quer dizer, eu não sei galera, não sei, acho que é porque eu não conseguia fazer Tô aqui em Murder Mystery 2, né, ai caraca, meu Deus do céu, para de me assustar com essas vagas de pacada do Dei, cara Dei, cara Meu Deus, o cara tá embaixo da escada, meu Deus Engraçado, tá aqui ó, meu Deus no chat do Luca BR BRzão, meu Deus Beleza, eu vi assassino, eu só não lembro quem é, mas eu sei que é uma menina assim que é uma menina a murder eu sou inocente, então tem que tomar cuidado Beleza, vamos voltar aqui então no próximo mapa Os inocentes vencerão Olha, agora o botão Agora sim, o botão de pular tá Tá em outro canto Porque antes tava bem aqui Eu acho E agora tá no lugar certo É, olha que o joystick ficou bem menor Que com certeza vai me atrapalhar, né Mas, enfim, não é muito importante Bom, vamos Todo mundo tá voltando nesse mapa Eu vou pelo mapa que tá sendo mais voltado Se tem um mapa que tá sendo mais voltado Eu vou nesse mapa Se tem um mapa que tá sendo mais voltado Eu vou nele Nele, 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 nele Aí, começou, vai começar Vamos ver Então o cinema aqui Acho que eu vou ver um filminho aqui, velho Um filminho aqui, né Um fio, fio, filminho Olha aí, velho É um ótimo filme Ótimo filme, velho Vencer a bilheteria no cinema Melhor filme, cara Não, eu vou começar Tá, vou começar, cala a boca Eu vou começar o filme agora É... Então, né É porque eu morri, né Daí, sabe como é que é, né Quando morre, não é uma coisa tão legal O que que acontece, né Eu morri, o filme ia começar Eu ia botar um vídeo aqui aleatório Daí, o vídeo ia começar Daí, o menino me matou aqui Na hora que eu pausei Daí, a... É, velho, né É a vida É, gente A vida nos traz por proporções horríveis Horriveis Como diria o grande poeta O grande poeta Eu mesmo Mas enfim, né Vamos começar aqui a outra partida Aquela partida já acabou Que eu tava, né Não sei Não sei Ui Eu volto nesse mapa aqui Por algum motivo bizarro Bizarro Eu digo bizarro mesmo Não digo nem bizarro Aí, ó Aí, ó Pera aí, gente Enfim, né Vamos lá Vamos lá Alguém troca dois raros por um pet Eu nem sei o que que é um raro, meu querido Eita, tem alguém Eita Pera aí A impressão minha é o Pera aí Tem um Felipe aqui Eu só não sei se é o Felipe que eu conheço, né Mas vai que é, né Se for, ó Felipe, tá participando do vídeo, hein Só se for mesmo, hein Se não for Com certeza eu tô falando coisa errada E esse cara Genérico E tem o nome de Felipe também Todo mundo desconfiado desse cara Opa, 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 opa Sai de perto de mim Sai de perto de mim Que ele tá tocando Sai de perto de mim Que ele tá tocando Sim, eu tô falando Que nem surpresa de online Aqui nessa parada Você Vocês aí Fica aí Que vocês são bonitos Eu sou tipo o capitão Na cimenta Tá ligado? Você não tá ligado, velho Você não tá ligado Só vê algum de vocês Me matando aqui Ai Que sustito Que sustito Tá aqui o Felipe Né Que eu não sei se é o Felipe Que eu conheço É outro Felipe Genérico aí Né Né Ué Que eu tenho dois de mim Vá What the fuck Tem esse Tem eu Homem Tem um mulher What the fuck Ou tem um cara usando a minha conta Ou Como mulher Eu não sei também, né Quer Né Eu acho que eu vou ficar Aqui O jogo travou Coisa maravilhosa É a menina de foca colorida Então vem, né Gostou vem, né Será que foi essa menina aqui Que me matou Peraí Eu quero noção muito de Ai o Felipe 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 Se for Eu não sei o que aconteceu O cara foi um hero E eu ganhei 10 pontos Como tá escrito aqui Que sumi agora Ye 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 Ô louco O cara aqui no telhado Vé What the fuck Não, o cara aqui no telhado Ó Mano O jogo que é O jogo que é Underline 37 E 81 Tá Tá muito de boa Aqui no telhado Tipo Tá tipo Tô de boa no telhado Aqui, rapaz O que que eu tô falando Eu sou inocente Meu Deus do céu Tô com medo Se de xerife Eu já Fui humilhado Pelo murder Imagina de inocente Meu Deus do céu Nossa, eu acho que eu vou morrer mesmo Eu vou ficar aqui O jogo inteiro Eu vou ficar até o Ficar aqui até o detetive Morrer O assassin Morrer Ai Ai Houve facadas Eu ouvi Sons De um objeto Chamado faca E arma Mano, eu tô testemunhando tudo isso aqui Eita, o cara não me viu Foge, foge, ladrão Foge, foge Foge enquanto dá tempo Meu Deus do céu Morre 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 enquanto dá tempo Ai meu Deus do céu Que medo O cara deve estar atrás de mim agora Mano, se eu não tivesse Se eu não tivesse com medo agora Se eu não Se o cara Provavelmente não tivesse atrás de mim Eu botaria aquele mesmo Deja vu Ai meu Deus do céu Pera Tá aqui ele Ai meu Deus do céu Meu pauzinho Eu acho que era um cara que era parecido comigo Cara Tipo na roupa Um pouco Ele era um pouquinho parecido na roupa Né Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Ai Tá aqui ele Acho que tá aqui ele Ai nossa O detentei Que susto Bom galera Esse foi o vídeo Antes de finalizar Tô aqui só pra avisar Que enquanto eu tô gravando esse vídeo Eu estou fazendo o segundo episódio de The Truth Sabe The Truth Essa série que tá agora aí na tela Aí pra vocês verem Vocês tão vendo aí na tela Aqui Então Enquanto esse vídeo tá postando Eu já estou gravando esse vídeo Do The Truth Que eu vou postar amanhã Que é domingo Né No caso eu tô postando esse vídeo aqui No dia 10 de março Que é sábado E Né Aqui né Vou postar O The Truth Amanhã Domingo O segundo episódio Finalmente Porque eu nunca mais trouxe o The Truth Eu fiz esse primeiro episódio aqui Ó Tá aqui ó É Pera aí Undertale The Truth Error de história de todos os universos alternativos E eu não fiz mais o 2 Então Tá aí Enquanto tá postando esse vídeo Eu tô gravando 2 Né Daí É isso aí Né Falou galera Até a próxima Seguro de baixo